Fala família do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, vou postar mais um vídeo aqui no canal esse vídeo ele diz respeito de novo à estrada de terra, estou aqui com a Broiz, aqui com a Broizinha de novo aqui na estrada de terra no interior de São Paulo, e nós vamos agora fazer um vídeo, essas estradas estão intransitáveis por conta da chuva essa noite choveu muito, essa noite já choveu muito, está bem molhado, nós vamos passar num pedaço aqui que está interditado de tanto buraco que fez, choveu muito, muito, muito mesmo, aqui nesse ponto dá para perceber vendo que está até seco começa a passar muito carro, tem bastante poça d'água, isso aqui não é uma aventura de Broiz, moto preparada, não, não é não aqui é uma volta no meio da natureza, pensando numa estrada que tem uma terra mole agora nós estamos avançando, no sentido Guararapes, do lado de Aracatuba, essa estrada aqui tem muito um camaleão, até para dizer que tem uma boa velocidade, olha o velocímetro, 68, 70 eu gosto de ressaltar sempre a respeito da linha ferra né, que sempre paralela a estrada de terra, pelo menos aqui no interior é assim aí ó, aqui passa a linha do trem aqui, é aqui que a estrada vai ficando um pouco mais crítica, a direita ali até que vai bem vou passar alguns veículos aqui hoje, como dá para ver pelo rastro então vamos avançando tomar cuidado, não pode correr muito porque você não sabe o que você vai encontrar depois de um camaleão desse como se vê ó, do lado esquerdo é cana, cana avial aqui a linha do trem paralela nossa, no lado direito também cana acho que aqui na frente tem uma plantação de sódio e a região que está aumentando muito né, é plantio de sódio, devagar aqui tá até preto, de tão verde que está, muito bonito se vê olha o horizonte para uma coisa mais majestosa, bonita, só Deus mesmo para fazer essas coisas aqui dá para ver bem o panorama para lá como eu disse, o tempo está levantando com força nós estamos a 30km de Guararapes nós estamos a 30km de Guararapes, nós estamos a 30km gravando, registrando tudo para vocês devagar aqui terceirinha na voz, vai embora quarta, 60km por hora a velocidade vem é, 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 é não tem perigo segura está devagar aqui, faz 40km por hora a moto balança bastante como eu disse, aqui tem umas areias você engana, você entra nela é muito mole muito mole e a moto começa a rapiar ainda que a Broise, ela tem um bom torque ela é uma moto muito, muito robusta aqui nós temos que passar dentro da dessa poça fundo hein opa bora lá como eu disse, a Broise é uma moto que atende muito bem tanto na pista, quanto na cidade, quanto fora de estrada viu o pessoal se engana muito, pensar que Broise é uma motinha de cor de roda não é não viu eu acho que ela bate na XRE ela bate nessas motos dentro de tudo é um monte de médio forte porém muito forte, muito robusta legal legal plantar eu gosto muito de registrar esses vídeos porque eu gosto muito também de assistir no canal e se eu gosto, acho que tem muita gente que gosta haja pessoas que não gostam entendo, compreendo, respeito cada um gosta do tipo de coisa eu já não gosto de velocidade eu já gosto de colocar a máquina no extremo dela na força eu já estou com mais de 6 para 7 anos e eu pratico esse tipo de, se pode chamar de esporte ou hobby acho que é hobby, mas é todo final de semana e quando eu posso eu saio para andar não ando sem destino não ando para lá, para cá para conhecer a região e você pode se acostumar que vai ter muitos vídeos no canal direcionado a isso ali na frente eu já vejo uma placa ó interditada bem à direita se a gente pegar à direita tem uma cidade que se chama Rubiácia distancia aí seus 70km de Arassatuba Arassatuba é a a maior cidade que tem na região aqui a regional de Arassatuba que é composto por Guararapes Rubiácia Vem de Abreu, Val Paraíso Lavinha Aguapei, Machado de Mela até chegar em Andratina também que é sentido Três Lagoas Mato Grosso do Sul mas está a cento e poucos quilômetros da divisa do Mato Grosso olha aqui o tamanho dos buracos aqui passa a linha férrea dá para perceber que não passou nenhum trem para cá porque não tem rastro de ontem para hoje é aqui que começa a nossa aventura o trânsito impedido é aqui que o negócio fere ainda tem um rastro de veículos que passaram mas com certeza lá na frente ele não conseguiu sobressair ele voltou porque tem dois rastros o mesmo que foi foi o mesmo que voltou pelo jeito muito molhado e é gostoso ver a bróis ao extremo assim ó olha aqui o tanto de água que não deve ter descido aqui ó tá ouvindo o motor da moto? gostoso? olha lá o panorama da natureza que coisa mais linda e bela o diferencial disso daqui é andar no meio da natureza mas é você curtir quem quer andando aí seus 30 40 por hora dá até para tirar o capacete e andar tranquilo entendeu? não é arriscado vai andar devagar quem quer sentir a brisa eu não gosto de tirar o capacete mas eu encontro muitas pessoas andando sem capacete com o capacete no braço o velho levando para passear um tronco aqui na na estrada ó é aqui que o bicho vai pegar daqui para lá vamos ver se esses carros se essas conduções conseguiram passar parece que só tem um rastro de ida e aham aqui ó viraram levou uma caminhonete que tentou também voltou pelo jeito hein vamos ver aqui como está olha como está para escorregar é muito fácil olha a situação dessa estrada aqui olha até que passou o carro aqui passou uma caminhonete aqui ó conseguiram olha aqui vamos lá olha o tamanho dos buracos ó devagarzinho bora aqui devagar aqui baixando opa opa devagar hoje até mina de água na na estrada o cara é um herói onde o cara passou com a caminhonete ele tentou passar por ali não conseguiu voltou não sei o que que ele fez ele passou acho que ele passou pelo canto ali ó ah ele abriu uma olha só como que é engenhoso abrir a estrada pelo pasto veja bem onde passaram aqui ó aqui molhado hein molhado vamos ver se lá embaixo tem também estamos no meio do pasto meu deus como que tá molhado vamos ver aqui onde abriram se abriram né abriram sim olha onde saíram aqui ó ó no mínimo a caminhonete que passou aqui era traçada vamos embora agora tá pra ir embora tem muita areia aquela areia mole só que o sol agora tá tá bem ardido do jeito que molha fácil seca fácil também a quantidade de terra tem esse diferencial qualquer sol que dá ela já já fica firme é mais firme vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pessoal tem mais vídeo mais vídeos desse dessa natureza no canal viu se quiser conferir fica a vontade vamos botar a marcha aqui porque isso sobe com força ó pro lado de lá que bonito ó ali tem outra estrada ó ali na frente ó que margeia a linha do trem aqui nós já não estamos margeando a linha do trem opa aqui também ó o pessoal costuma fazer muito cross aqui ó é nervoso o lugar dá uma olhada ó olha que lugar bonito vixe passa não hein passa não passa vamos tentar afundou mas vai bora 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 ó dá uma olhada que lugar diferenciado no meio da mata ó ó mas tá molhado eu acho que será que eu subo na volta eu vou virar aqui eu vou virar aqui olha bora 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 que não dá certo não olha aí como que afundou isso daqui bora 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 b Continuando na estrada Não precisa nem olhar aqui Nem o louco vai vir por aqui não, não é... A coisa não é boa não Muitas vezes tem um camaleão e você vem em uma velocidade um pouco alta Você nunca sabe o que vai encontrar do lado de lá Aí as vezes, a maioria das vezes surpresa é desagradável Então pra você levar um capote pra você cair é muito fácil Aqui embaixo a estrada corta também ó, querido A estrada corta também uma mata Eu não sei o que que eu vou encontrar ali Eu tô com uma GoPro anexada ao capacete da moto Eu acho que a imagem sai tão ruim não Não somos paparazzi mas Fazemos o que podemos Vamos ver se aqui que é perigoso que eu falei ó Só que parece que a máquina já passou aqui por esses dias ó Aqui não tem quem sobe quando sobe, aqui vira um saibro Liso, 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 liso Mas até que tá legal aqui viu Aqui é uma ponte Nossa aqui tá molhando Seguindo Seguindo Devagarzinho Opa Tem hora que é melhor você dar uma acelerada e desempenhar uma velocidade maior Pra você se equilibrar Quanto mais devagar você passa, mais risco você corre A moto é interessante Eu já tenho muitos anos de estrada Aí ó, olha o que que tá escrito aqui ó Trânsito impedido Aqui ó, essa Essa pista aqui ó Do lado de cá vai pra Rubiácia E pro lado de cá sai na Rondon Na Rondon SP300 Aqui já é mais diferente o trajeto Aqui já fizeram o famoso bom caminho Onde se joga pedra e faz um compacto de pedra Com areia, com terra Que é legal pra passar viu Só que levanta também uma lama lascada Gente Vou mostrar um pouquinho mudo que eu vou dar uma acelerada agora Aqui dá pra andar um pouquinho Até uns 80 Aí não dá pra nós ir conversando Batendo aquele papo sadio Aquela conversa cabeça Vocês acompanhando aí o trajeto tá? Já já eu volto Aqui eu já tô 85 Tá vendo? A estrada já dá pra andar 90 por hora ó 90 A gente tá saindo E aí É letztinho Eu tô 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 aqui do meu lado ó, lado direito, coisa mais rica, aí 85km por hora, já deu uma boa secada na estrada, ela fica firme, ó o gado aqui tem muita lama, mas dá para passar 80km por hora ó, vai embora, vai embora, agora vamos subir, você tem que pegar o batidão no meio aqui ó, para não se perder ó, quarta, quinta E aí 90 por hora, 90 Aqui olhou pra senha, aqui dá pra andar a senha Aqui tem uma curva, estamos chegando agora na pista, só olha aqui do meu lado esquerdo Já estamos chegando na pista já Aqui é a pista Ali em cima é a cidade de Guararapes Chegando ali nós vamos andar 30km da hora que nós saímos Você me acompanha quase 30km, 28km mais ou menos Ok, olha aqui Nossa senhora É o que o quão vai ficar aqui? Ei, eu não sei que o que é que temos Não há algo que a gente vi Não há algo que é Não há algo que breda Vamos lá. Pessoal, já estamos chegando em Guarará, como eu disse, é um trajeto que eu faço, moro aqui É muito legal, é muito bom, eu sei que muita gente não tem contato com isso nas grandes cidades Por isso que eu posto no canal para a pessoa ter uma ideia, para sentir através do vídeo Você não vive a situação, mas imagina, vai ver, é por isso que o YouTube faz tanto sucesso Eu vou chegar agora na entrada da cidade aqui, vou finalizando, espero que você tenha gostado Se não gostou também, pode falar que não gostou, como eu disse, o vídeo pode ter algumas falhas, não somos uma parada, não somos... pelo contrário, essa não é a nossa função Mas o mais gostoso é você assistir um vídeo caseiro, uma pessoa que não sabe fazer vídeo Aquele vídeo feito em casa, entendeu? Não aquele vídeo maquinado, aquele vídeo profissional, não, aquela você não espera Esse daqui não, esse daqui tem improviso, tem situações corriqueiras, entendeu? Diferente Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, vou encostar aqui, aqui ó É um pé de bambu muito grande, a linha do trem passa aqui, Guararapes está aqui Avenida Baguaçu e aqui eu vou me despedindo, fica todos com Deus, tá? E até a próxima pessoal, tchau, tchau!